Música Nada tem que ser da maneira que eu pensei Tanto para conhecer A vida é um começo para mim Vem se afastar, eu sei Música Mas isso muito faz Eu não me esconde, amo demais Eu não tenho mais Pra te oferecer Sim, pra viagem Sim, desse rio Você é o que me espera No fim desse rio Música Eu sei o que fez de vir Para empurrar estradas Regressar na primavera Encontrar a casa aberta Não vou se afastar Não vou se afastar Tanto assim Mas quero recomeço Para mim Música Não há tristeza Nas janelas E as flores são Verdadeiras Eu não tenho Paraíso Pra te oferecer Fim da viagem Fim da viagem Fim da viagem Fim desse rio Fim da viagem Fim desse rio Oceano Fim da viagem Fim da viagem Fim da viagem É o que meением Fim da viagem Fim da viagem Fim Fim da viagem Amém. Amém.